Bobonzinho Porque tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Esse corpão morena aí derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve, e as que não vale nada nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve, e os que não vale nada nós apaixões só Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Esse corpão morena aí derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve, e as que não vale nada nós apaixões só Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve, e os que não vale nada nós apaixões só Vem, 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 vem Goiara vem As que não vale nada nós apaixões só Você acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida Toda nesse celular Amor, tu vai rodar Tuas amigas tão mandando Direct sem parar Cê terminou, foi Cê solteirou, foi Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Cê acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida Toda nesse celular Amor, tu vai rodar Duas amigas tão mandando Direct sem parar Cê terminou, foi Cê solteirou, foi Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Cê terminou, foi Cê solteirou, foi Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Já tem fila pra beijar no teu lugar Seguro Hit Guilherme Benuto Ana Castela E Adriano Rude Vamos assim, ó Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Gazei embalada Mas a boca não dá mais Liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, que dá duas, três, foda, aguenta Se eu não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta É a boiadeira, bebê Aô, Adriano A mulher quando é boa Ela sabe que ela é boa É, Guilherme Benuto Uma boiadeira dessa Mas não acha mais não Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Rezei embalada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você atende, tira uma com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Oiadeira dessa só tem uma Com o cabelo batendo na bunda Com o corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Se eu achasse um beijo desse nunca Com o cabelo batendo na bunda Com o corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Ai, 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 ai É saudade demais Ei, mulher, hein? Bagunçou com nós tudo, viu os meninos? Vixi! É Guilherme Benuto e Simone Mendes Você já foi de a zero, meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou, senhor Ela cismou com um contato diferente de Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você tá uma mensagem Que provoca que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mas isso também acontece de outro jeito, viu? Vou contar Obrigado Mas o detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente de isso Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê, Simone? É sucesso Brasil! Obrigada meus amores! Obrigada! Coisa linda! Que honra! Hey! Joga a mão em cima Rio de Janeiro Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Hey! MF no Rio! Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Hey! Ou não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Joga em cima e diz! Hoje a cama vai temer Oh! A gente vai fazer Oh! Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor, vai! Hoje a cama vai temer Oh! E a gente vai fazer Diz! Oh! Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar pra Chama, 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 vai, 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 vai! Oh! Vem sentando Oh! Vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Oh! 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 Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente Alô Rio de Janeiro, joga tudo em cima e canta Hoje a cama vai tremer, a gente vai fazer Só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer, a gente vai fazer Só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer Devagarinho, vai, vai, vai Vem jogando, vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando E vem jogando Oh, 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 oh Hey, oh, oh, oh Ho, Ho, Ho Ja, ja Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gato e principalmente dona de mim mesma É a boiadeira, bebê! Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Por que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Na volta desse mundo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Alô, Michele Castela, cê fez o trabalho direitinho, hein? Só no balanço, só no balanço MF, Xande, avião, Jutofone e gasolina Balançando mais que uma rede Oi, 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 oi Tô off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Olha que fala na minha cara quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Olha no balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra acessar o balanço Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Eu quero ouvir assim Olha tô off pra disputa, quero ser prioridade Olha que eu quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando bem O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver, ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver, ter sentimento Vai quem tem nós? Fala o nome do garoto, Matheus Muito prazer, chão de avião, comandante, chão de avião Ioi, oi, 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 oi Oi, oi, oi Isso Pro Dio Suí Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A fala não vou Ver seu gostoso Eu preciso aprender Eu preciso aprender Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle inteiro, não aceite só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Olha que fala da minha cara quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá, cá, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Olha no balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Oi, 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 oi O pé na parede, só tomando o vento O pé na parede, só tomando o vento Olha, tô off pra disputa, quero ser prioridade Olha que eu quero amor inteiro, não aceite só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala da minha cara quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, vem cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Vai quem tem nós Vale Fala o nome do garoto Matheus Muito prazer como eu tô esperando X buscar X Esprudiu